Olá, você vai fazer prova do Enem ou conhece alguém que vai fazer? Nesse vídeo eu vou mostrar uma questão de física do Enem de 2021, mas isso depois da vinheta. Estou de volta. Como eu falei para você, eu vou mostrar uma questão do Enem. Então vamos ver qual é. Vai ser uma questão do Caderno Amarelo, do segundo dia de 2021, na área de Física. E que questão é essa? A questão 105, que diz o seguinte. Um garoto precisa montar um circuito que acenda três lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Ele dispõe de lâmpadas, de fios, uma bateria e dois interruptores, como mostra o símbolo de três pontos aí embaixo. Essa figura aí. Quando esse interruptor fecha AB, quando ele fecha AB, ele abre o BC. Então se ele fechar o AB, ele vai abrir o BC. E assim, vice-versa. Quer dizer, ou está aberto, ou está fechado A e B, ou está fechado B e C. E qual é a questão daí? É o seguinte. O garoto, ele fez cinco circuitos elétricos usando os dois interruptores. Mas apenas um deles vai satisfazer a necessidade, que é acender uma lâmpada de cada vez. Esse circuito é representado da seguinte forma. E aí está as cinco opções. Você já viu essa questão? Você consegue resolver? Se você consegue, faz o seguinte. Então, pausa no vídeo. Tenta resolver antes de conseguir, porque eu vou seguir com a solução. Qual vai ser a solução que eu vou apresentar? Fazer o seguinte. Eu vou pegar cada um desses circuitos e analisar para ver se vai atender a necessidade do garoto, que é acender uma lâmpada de cada vez. Então vamos lá. Vou começar com o circuito A. Então eu tenho as lâmpadas verde, vermelha e azul. E os dois interruptores. Ele ligou, nesse caso, o C de um interruptor com o A do outro interruptor. Então vamos ver como que vai funcionar. Eu tenho que fazer de tal forma, eu tenho que alternar, eu tenho que ver as combinações possíveis entre A e B para atender a necessidade. Então vamos lá. Se eu fechar o circuito entre A e B, o que vai acontecer? Se eu fechar o circuito A e B, a bateria vai alimentar o verde. Então vai acender, nessa possibilidade 1, vai acender a lâmpada verde, certo? Beleza. Vou fechar, então, esquece. Eu vou abrir o 1 agora. Vou fechar o B com C. O que vai acontecer? A bateria vai alimentar, vai vir por aqui a corrente, vai acender a vermelha. Acendeu o 2. Olha, aqui não importa qual que está aberto ou fechado. Vamos supor que aqui, no caso, está sempre fechado o B e o C. Por quê? O B e o C fechados, vai fechar o B aberto, não vai afetar nada, certo? Mas eu tenho que acender azul. Azul, para me acender, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fechar o A com B e deixar fechado aqui, o B com C. Nessa hora, o que vai acontecer com o meu circuito? Vai vir a corrente por aqui, vai chegar aqui, mas olha, aqui está fechado. Ele vai atender a corrente, vai vir por aqui, vai acender aqui. Mas, no entanto, o que vai acontecer? Ele também vai fechar aqui. Então a corrente aqui também vai vir para alimentar o 3. Acendeu duas lâmpadas de cada vez. Então, já não me serve mais. Então, o A, isso aqui, eu posso dizer que é falso. Quer dizer, não atende à necessidade da minha questão. Então vamos ver outro circuito. Circuito B. Aqui, ele fez o seguinte. Ele interligou o C de um interruptor com o C do outro interruptor. Então vamos ver como é que funciona. Para mim, acender a luz verde. O que é que eu preciso? Ligar o A com B. Se eu ligar o A com B, vai acender o verde. Acende alguma outra lâmpada? Não. Não, porque aqui está tudo aberto. Então, eu vou fechar agora. Eu vou fechar o B com C. O A com B está aberto. Vou fechar o B com C aqui. Então, a posição 2, esses dois interruptores. O que é que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer o seguinte. A corrente vem, B para C, passa, vai vir para cá. Então, aqui vai vir a corrente 2, no fechamento 2, vai acender o azul. Legal. Ou eu acendi o verde. E nessa hora, quando eu mudo para a posição 2, repara, o 1 está aberto. Então, o verde apaga. Legal. Me atende perfeitamente. Certo? Mas agora eu quero acender o vermelho. A única possibilidade de acender o vermelho é o 3 aqui. Nessa hora, quando eu fecho o A com B, eu estou abrindo. Eu estou abrindo o B com C. Não tenho corrente. Porque se eu fechei aqui, e aqui está, a corrente vem e não vai para lugar nenhum. Ah, mas ela pode vir para aqui. Mesmo que ela venha aqui, ela está fechando em cima do azul, com o mesmo ponto. Não vai acender a vermelho, e se acender, ia ser a vermelho e azul. Então, eu posso dizer que essa opção é falsa. Também não atende a minha questão. Vamos agora ao C. O circuito C. Ele interligou o P com o B dos dois interruptores. Nessa hora, pessoal, dependente da posição, repara, quando eu abro uma, eu fecho a outra. Aqui, se eu deixar assim, se eu supor que está tudo aberto, ele vai acender o azul. Certo? Tá. Beleza. Eu coloco, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui na minha figura. Eu coloco isso aqui numa posição tal que ele não fecha um e o outro. Não. Aqui diz, quando o interruptor abre aí, B, fecha, B e C. Tá. Mas vamos supor que isso aqui atende. Tá. Aí eu vou fechar quem? Eu vou fechar o A com B aqui, para acender a verde. Acendeu a verde, mas, ó, aqui está sempre circulando a corrente. Então, aqui também vai ter o 2. Acabou. Aí já me matou. Eu vou acender o verde e o azul. Se eu fechar aqui, eu vou acender o vermelho e o azul. E abrir aqui. Se eu fechar aqui, não vai para lugar nenhum. Então, a opção C também é falso. Não vai me atender a minha questão. Não. Vamos ir para a próxima. É a opção D. Na opção D, o que ele fez? Ele fechou o C de um interruptor com o B do outro. Tá. Então, vamos fazer agora a jogada de lâmpada, de fechamento. Vou fechar A com B. É o meu fechamento 1. Não importa o que está aberto ou fechado aqui. Vai acender o verde. Legal. Me atendeu legal. Na hora que eu fecho o B com C, nessa hora, o verde apagou. E aqui? Então, vamos lá. Eu estou com o B com C fechado, posição 2. Vou fechar A com B, posição 3. E aqui também, o 2 aqui, na posição 3. Então, o conjunto 3 com 3, B e C fechado, com A e B fechado. Atende. Acende quem? Acende a vermelha. Agora, eu vou mudar de posição. Vou manter aqui fechado o B com C e vou fechar o B com C desse aqui. O que eu vou chamar de 4. O 2, vamos ignorar. Nessa hora, abriu o 3. Se abriu o 3, o vermelho apagou. A corrente vem entre B e C daqui. Vem nesse B, passa para esse C e acende o azul. Repara, em qualquer posição que eu fizer, ele não vai ter duas lâmpadas acesas. Apenas uma. Porque, se eu abrir aqui, as outras já não acendem mais. Só o verde. E se eu abrir aqui, o verde não acende. E, dependendo da posição desse interruptor A com B ou B com C, acende a vermelha ou azul. Então, esta é a certa. Desculpa. Então, vamos lá. Mas, se mesmo, vamos analisar a outra, a que a gente sabe que não é a certa? A questão é, a gente já sabe de cara que não me atende. Está errado. Mas, vamos ver por quê. Ele aqui fechou A com A e C com C. Olha, se eu fechar o A com B aqui, só nessa hora já vai acender o verde e também a vermelha. Só aí já resolve. E se eu abrir aqui, fechar aqui, na posição 2? Nada, porque está aberto. Aí, eu fecho aqui. Nessa hora, aqui da bela. Então, ele vai acender a azul. Ela acende a azul. Tá? Ah, e se eu fechar aqui? Seria a posição 3 e manter esse aqui. Ele vai vir por aqui, ele vai dar um pulo. Porque aqui, ele abriu aqui, no caso, na posição 3, aqui ainda está ele fechado. A 3 é esse aqui. Só que na hora que eu fecho aqui, ele abre aqui. Ah, e se eu deixar esse aqui na posição 1 e 3 aqui? Na posição 1 é pior ainda, porque na posição aqui, a 3 aqui, né? Vou abrir aqui. Ele vai, nessa hora, aqui fechado, alimenta aqui. Ele vai vir para cá, acende essa. Ele vem para cá, acende essa. Vai acender as 3 ao mesmo tempo, que não é a opção. Então, a opção correta, como a gente analisou aqui, é a D. Então, nessa hora, que eu vou resolver, o certo vai ser essa aqui. O D, que é o certo. Tá? É sempre uma questão de análise de circuito entre circuito, onde a corrente circula, e a corrente circula em uma resistência, que no caso é a lâmpada, vai acender. Então, sabendo que a corrente no nó, ela se divide. Se quiser mais explicações sobre divisão de corrente, tem um vídeo no meu canal que fala sobre circuitos elétricos em sede, em paralelo e sobre divisão de corrente, cálculo de tensão. É só me seguir no canal aqui. Espero que vocês tenham entendido bem a questão. E como eu falei, não deixe de me seguir no canal. E no meu Instagram também, que é jofon__webmix. É o mesmo nome do canal, só que com underline entre os dois nomes. E até a próxima. Tchau. Tchau.